E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, eu tô baixinho aqui no microfone, porque... Ativamente o meu microfone tá cortando a minha voz, eu percebi isso aí faz um tempo, mas... Enfim, tem que ficar pertinho dele aqui por conta do... Eu acho que é o... Como é que chama? Opa! É, caraca! Hoje vem a doguinha daqui, ó, fazer o vídeo comigo. O negócio é o seguinte, como vocês estão vendo aí, esse é um vídeo muito interessante. Como vocês viram ali, ó, é Trevor's Secret Room, que é um quarto secreto na... Olha lá, não tem como trocar pro Trevor. E todos nós já vimos aí, quem zerou GTA, já viu a mãe do Trevor. Agora imagina o pai do Trevor, mano. Já ouviu falar do pai do Trevor? Hoje nós vamos conhecer o pai do Trevor, e que tem a ver, tem alguma coisa a ver com esse quarto secreto aí. Então, o Michael recebeu ali, praticamente, uma missão secreta. E essa missão secreta, tava ali na casa do Trevor. Ele tá lá, vamos ver como é que é essa missão. Olha a minha peluda. Vamos ver, ó, a casa tá trancada. Um quarto secreto na casa do Trevor. Alguém já viu um quarto secreto ali? Ó. Será que é essa porta aí que... Eu nunca vi essa porta abrir. Ela tá trancada, né? Tá trancadinha. Ultimamente ela tá aparecendo muito. Você que não me segue no Instagram, segue lá. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui mostrando a mesa nova que eu mandei fazer. PlayStation 5. Tudo na mesa. Vamos que vamos. Quer descer? Então tá aí. Ó. Olha o Trevor abriu. Caraca. Mano, alguém já viu essa porta abrir? Vou botar ela no chão aqui que ela tá rodada aqui. Alguém já viu aquela porta? Ó. Caraca, tá todo cheio de sangue, mano. Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Um canal que eu curto muito e o cara manda muito bem. Olha lá. Trevor Secret Home entra no... Entra no... É uma missão, velho. O Trevor deixou... Olha só. Caraca, moleque. Loser. Esse é o pai do Trevor? Esse é o pai do Trevor? A mãe do Trevor também. Galera que o Trevor provavelmente... Não sei, né, mano? Nossa, cara. Que coisa louco. Caraca, o Trevor matou a mãe e o pai. Olha lá. A mãe... Olha lá o pai do Trevor. Caraca, que louco, mano. Que louco, mano. Será que o Trevor sofreu muito, mano? Quando eu era criança. Caraca, tu viu o quadro ali, mano? Que top. Olha lá, o diário. Trevor's World. Olha lá. Para abrir o diário, e... Olha lá. Pai, mãe e o Trevor. Eu amo minha família. Caraca, moleque. After school. Eu vou pra escola. Ih, caramba. O pai do Trevor traiu a mãe porque ficou... Olha lá, a história do Trevor, hein, galera. Olha lá. Mont Shillard. O que tem a ver o Mont Shillard? Ele vai perguntar, velho. Caraca, o pai do Trevor empurrou a mãe no diário. Mom. Nossa. Caraca, olha o diário. Caraca, mas, velho. Mas, peraí, velho. Aí, ele ficou bravo porque o pai do Trevor fez o carro com a mãe. Tá vivo! O pai do Trevor tá vivo! Olha isso, mano. Olha lá, pra libertar. Aí, pra libertar o... O véi. Olha o pai do Trevor, irmão. Caraca. Caraca, será que ele vai pra cima do filho? Nossa, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, mano. O Ron... Meu Deus, velho. Que isso, velho. Vídeo top, velho. Ah, deram choque no Michael. Levaram pra longe. O Ron sempre tá envolvido. Nossa, mano. Tá sujo, hein? Vamos ver se tem mais vídeo aqui. Bastante historinha ainda, hein, galera? Ó, tem um bilhete ali. Deixa eu ver o que tá escrito. Mas, na... Não... Você não atrapalha meus... Negócios, uma coisa assim. Por que mesmo quem vê? Pensa que eu sei falar inglês. Eu sei que eu entendo inglês. Nada! Mas tem algumas palavras que a gente... Que a gente memoriza, né? Fazem que o inglês é muito fácil de aprender, né? É mais difícil um americano aprender o português do que um brasileiro aprender o inglês, mano. Eu queria muito aprender inglês. Então, os caras... O Michael liberou o pai do Trevor. Aí, o Trevor, junto com o Ron, pegou ele, me deu choque e jogou ele longe. Pelo jeito, ele vai voltar lá. Caraca, o pai do... Você viu ele novinho naquele quadro, mano? Ficou muito bom aquele ali, velho. Inacreditável. Galera, me segue lá no Instagram. Beleza? Se você quiser ver um pouquinho mais do meu setup. Eu não vou fazer vídeo, mas eu fiz os stories lá no Instagram. Então, se você não me... Ah lá, fecharam a porta, mano. Fecharam a porta. Se você... Se você quiser ver um pouquinho aqui, né? Do que... Eu mudei aqui. Se eu mudei... É só uma mesa que eu mudei fazer. Caraca, quem que é? A mãe? Mr. Phillips é ela. Caraca, foi liberada, mano. A mãe do Trevor por... Opção de... Aquele modo lá, que tem o... Modo vídeo lá. E o Trevor, onde ele tá? Caraca, o cara enterrou a mãe, velho. Vai trocar pro Trevor? Vamos ver onde ele tá. Era só trocar e... Nossa, ele tá enterrando o pai, velho. Olha isso, mano. Pô, eu já fiz vídeo disso aí no passado, mano. Pra tentar descobrir quem era que ele tava enterrando aí. Será que é o pai dele mesmo? Meu amigo. Olha lá. Vai voltar? Olha lá. Diretor Mr. Phillips. Senhora Phillips e Mr. Phillips. Galera, os vídeos desse cara aqui é muito bom, mano. É sensacional, velho. Ele manda muito bem. Sabe fazer da coisa... Do jeito incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se você tá aqui pela primeira vez, dá o like. Comenta aí pra ajudar na divulgação. E se quiser se inscrever no canal desse cara aí também. Tá aí embaixo na descrição. Me segue no Instagram também. Tá bom? Fui! Tchau. Tchau.